Bom, pessoal, tudo bem? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá. Ela tava me falando que... Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês, ó. Essas unhas dela aqui é natural, ó. Não tem alugamento, não tem nada, né? Não, não tem. Eu falei que é difícil da gente ver a unha assim, né? Aí o que aconteceu? Ela falou assim que de vez em quando dá uns ataques e acaba mexendo aqui na lateral, ó. E acabou inflamando, ó. Tá vendo como é que tá? Aí eu falei, olha, a gente tem que corrigir, porque senão não melhora. Aí a gente vai corrigir agora, vai deixar bem alinhadinho isso aqui. Ó, vamos lá, bem tranquilo. Me dá o dedinho aqui, é isso. Seu dedinho fica solto o tempo inteiro. Tá vendo que eu não seguro ele? Uhum. Eu vou cortando aqui por cima, você vai ver. Você vai perceber, você vai só sentir pressão, né? Que eu tô empurrando a unha, tá? Tá bom. Se eu tiver pegando, apertando o lugar, se eu tiver te incomodando, você me avisa. Bem tranquilo. Já deve ter... Eu cuidei do pé dela, deve ter mais ou menos... Ah, já tem uns anos, né, que você teve na clínica. Tem bastante, quase uns 10 anos. Olha só, foi lá quando eu... Quase quando eu vim pra cá. Eu tô com 13 aqui. Você nem vai ver. E que do jeito que tava aqui também, você acabou perdendo o controle, porque em casa a gente não tem nem instrumento pra mexer aqui. Uhum. Ó, cortei um pedacinho. Mas aqui dá pra ver que o pedacinho tá dentro do dedo, tá machucando ainda. Uhum. E eu tirar, vai dar um alívio, você vai ver. Bem tranquilo. Ó. Ó. Tá tudo bem? Tá. Isso aqui escorrega. Escorrega? Escorrega. Escorrega, vamos. A luva não pode enxergar perto. Ó, tô indo, ó. Começou a aliviar aí, né? Uhum. A gente tem que fazer espaço aqui, ó. Pra poder tirar da parte que tá machucando. O bom que onde tá machucado a gente não chega nem perto. Já tinha quantos dias que tava assim? Tem, é meses. Você tá brincando? Verdade? Verdade. Nossa. Às vezes, melhora no cantinho e volta no outro. Do mesmo lado, sabe? Sabe? Melhora embaixo, vem pra cima. Meu? Ou vice-versa, sim. Uhum. Quando você nem se espera, volta. Tá vendo tanta coisa? Uhum. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De cá não tá pegando? Não, acho que não. Agora não, mas esses dias tá me inflamada aí também. Tava? Uhum. Parece que tem problema aqui também. Gira ao contrário. Compatível. Isso. Aí. Perfeito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui. Não sei. Vamos ver ao contrário. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui né? Acho que agora deu. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Isso. Vamos ver. 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 Um abraço. Bye bye. Vamos ver. 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 Vamos ver.